Música Nossa, que barulho é esse? Manu, você ouviu esse barulho? Ai, eu vou lá ver o que barulho é esse. Você só fica escutando essa música. Ai, meu Deus, eu vou lá ver sozinho. Manu, 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 tira isso do ouvido, Manu. Tira isso do ouvido, Manu. O que foi, Léo? Por que você tirou isso do meu ouvido? Eu tava escutando na paradinha. Parece até que você viu um fantasma. Manu, Manu. O que? Manu, você tem que ver o negócio que tá lá fora. Ai, meu Deus, o quê? Manu, veio do céu, Manu. Você tá louco, tá delirando, seu doido. Tá não, Manu. Se veio do céu, então é um avião, né, Léo? Ué, Manu, tá me tirando, é? Você acha que eu não sei o que é um avião? Manu, você tem que ver o que tá lá fora, Manu. Ai, Léo. Você tá me deixando com medo. Você com medo, Manu? Conta outra. É sério. Ai, Léo. Vamos chamar a Vavá pra ir com a gente lá. Não, Manu. Vai que a Vavá chama a mamãe, aí a mamãe vai expulsar ele. Ai, meu Deus. Então não é uma coisa que veio do céu? É ele? É as duas coisas, Manu. É ele e a coisa que veio do céu. Ele não é muito bonito, não. Mas a coisa é linda. É cheio de luz e sai fumaça. Vem ver, Manu. Vamos lá. Vamos lá comigo? Uau. Eu já ouvi falar disso. Deve ser um ET. ET? ET significa extraterrestre. Eu quero ser abduzida e conhecer outros planetas. Você quer o quê? Esquece. Vamos. Eu quero conhecer ele. Nossa, como tá frio aqui. Acho que eu vou fechar esse vento da sacada. Não, 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 não. Não. Não, quer dizer... É, não, mamãe, não. Não, não. É, porque tá vindo um ventinho gostoso, né, Léo? É, tá gostoso, ventinho. Uhum. É, mamãe. Vai fazer a janta. Eu e a Manu vamos ficar aqui tomando uma brisa. Tá gostosa a noite. Vai, mamãe. Vai fazer a janta. Ah, tá bom, vai. Mas vocês dois juntos aí, hein? Não sei, não. Vocês só aprontam. Cadê a Vavá? Ela tá lá no quarto assistindo o desenho. Uma tal de Barbie. A doutora vai atender você agora. Até que enfim. Mas primeiro tem que preencher umas fichas. Essas, essas e essas. Pronto. Ótimo. Então, quais são os seus sintomas? Quer pouco? Então tá bom. Eu vou lá fazer a janta. Vamos, Léo. Vai logo. Antes que a mamãe volte. Já sei quem é você. A Manu me falou. Você é o ET. Ah, vocês falam português? Então estou no Brasil. Eu fui programado para falar a língua de vocês. Dar, claro, né? Você tá no Brasil. Agora eu quero ir para o seu planeta. Eu quero ser abduzida. Não liga não, seu ET. Ela é abusada mesmo. Se você quer ir para os planetas, fique à vontade. Pode usar minha nave. Iupi! Que da hora! Uhul! E é fácil de usar essa nave, seu ET? É fácil sim. Ela é de última geração. Mas só trabalha com uma pessoa. Léo, a gente tem que entrar. Antes que a mamãe apareça aqui. É mesmo, Manu. Então vamos, vamos entrar. Vamos logo. Fica aí, seu ET. Manu, Manu. Ele tá vindo atrás da gente, Manu. Rápido, Léo. Esconde ele que a mamãe tá vindo. Mas o que que é isso? Ah! 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 Tchau.